O som da senhora bateu, nunca fez tudo, ele é meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição Tão coisa divina no mundo, que vem no segundo a sorte mudar Trazer no prazer toda a gente, as coisas que a mente vai longe buscar Trazer no prazer toda a gente, as coisas que a mente vai longe buscar Tem verso que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz Do mundo da rima de trova, e sempre de prova das coisas que vi Com muito lugar eu passei, mas nunca pisei, falso no chão Cantando e templando a poesia, levando a alegria e a solidão Eu quero me interpreta a poesia, levando a alegria e a solidão O destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta, minha alma desperta, buscando a canção Com minha viola no peito, meus vestes só deito, tudo branco É a luta do velho talento, menino por tempo, sem nunca dançar É a luta do velho talento, menino por tempo, sem nunca dançar Vai para lá!